Fala galera, beleza? Bem-vindos ao Home Triplo nº 104. Antes da nossa aula, vai lá, assina o canal, ativa o sininho, curte lá o nosso vídeo, beleza? Essa aula está programada para mais ou menos 35, 40 minutos. Você vai precisar de um banquinho, ou de um caixote, uma cadeira, seu sofá, sua cama, alguma coisa que seja segura para você saltar em cima. E se não tiver nada aí, a gente pode fazer um ajuste e vai dar certo também o seu treino, beleza? Se tiver também um almofadinho para colocar nas costas, fazer o apoio para a gente fazer o abdominal. Fechou? Solta a vinheta! Galera, a nossa estrutura de aula é dividida em três partes. A gente começa com a mamulidade, depois o armapio e o aquecimento específico e, por último, nossa tarefa. E hoje a gente vai rodar durante 15 minutos, tentando fazer o maior número possível de repetições, beleza? Vou mostrar a mobilidade, vou mostrar esse aquecimento armapio e volto a explicar a nossa tarefa aí. Beleza, galera? Vamos lá para a nossa mobilidade. Três rounds. Você vai deitar de peito lá no chão, fazer o air squat com as rotações do tronco. Bato lá e vou alternar, aqui eu tenho pouco espaço, mas aí na sua casa você vai ter mais espaço. Faço dez movimentos alternados. Depois, eu vou fazer essa rotação, vou dar bem por cima do braço, sentindo a mão na pintura anterior do ombro. Segundo 20 segundos de um lado, depois vou lá para o outro, rodo o voceiro do braço e segundo 20 segundos. Essa mão pode intensificar e empurrar o chão aqui e segurar mais 20 segundos, beleza? Para fazer esse alongamento de peitoral. Depois, a gente faz o spider alternado, entra na posição de prancha, vem o pé à frente, afunda o quadril e troca. Dez movimentos alternados para essa abertura de quadril. Três rodadas e fecha a nossa mobilidade. Beleza, galera? Vamos lá então para o nosso armapio. A gente vai fazer no formato de tabata. São quatro minutos, 20 segundos de exibição, 10 de descanso, beleza? E sempre nesse formato. 20 segundos de exibição, 10 de descanso. São oito rounds disso, ou quatro minutos. Começa o step, 20 segundos, o máximo de movimento de exibição. Eu posso deixar a perna em cima, olha, vai trocando. E trabalha aqui no pranamente. Beleza? Step up, 20 segundos, descanso, 10, faça a transição. Indo puxando, faço um mergulho, quadril alto, cabeça entre os braços, você mergulha, cabeça, peito, quadril. Uma área para a hiperextensão. Joga lá em cima. E mergulha. Quem precisar pode trabalhar com o joelho para tirar um pouquinho da carne. Mas a mecânica do movimento é igual. Beleza? 20 segundos. 20 segundos. Depois você vai para a prancha isométrica. Então você vai na posição de antebraço, ponto do pé lá atrás. Segura 20 segundos, contrai bem o abdômen glúteo. Deixa o seu corpo bem retinho, alinhado. 20 segundos. Descansa 10. E para finalizar, mountain climber. Traz o joelho em direção ao seu outro velo. Com a extensão da perna lá atrás, faz um movimento dinâmico, bem rápido e consistente. Beleza? 4 minutos. 20 segundos de execução, 10 segundos de descanso e transição. Vamos lá para a tarefa de hoje. Então são 15 minutos no seu relógio. Dentro desses 15 minutos, a gente vai evoluir e tentar realizar o maior número possível de repetições de 3 elementos. Burp, box, jump. Então é o burp com o salto no caixote ou o salto na sua cadeira, no seu sofá. Se você não consegue fazer um salto, você faz o step up, igual que a gente vai usar no nosso aquecimento. Depois você faz os push ups, flexão de braço. E por último, o stir up com a perninha de borboleta abdominal, com a perninha de borboleta apoiando a almofadinha nas suas costas. Então, nesses 15 minutos, você começa com uma repetição de cada um desses 3 elementos. Uma repetição, uma repetição, uma repetição. Beleza? Depois você passa a fazer duas repetições, duas e duas, depois três, 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 quatro, quatro, quatro. Sempre se mantendo nesses 3 elementos que eu falei e sempre aumentando uma repetição a cada rodada. Beleza? E você vai até o relógio apitar os 15 minutos. Então, no final de 15 minutos, você vai estar executando um número grande de cada um dos exercícios. E é isso que vai trazer a nossa intensidade. Beleza? Vou mostrar os movimentos para vocês lá. Vamos lá, galera, então, para a nossa tarefa 15 minutos no relógio, para a gente girar o máximo que a gente conseguir. O primeiro exercício é o burpee com o box jump ou chair jump. Então, você faz o burpee de frente para a sua cadeira, para a sua cama, seu sofá, peito no chão. Subir, aproximar, agora desce, estende. Um movimento de burpee, box jump. Vou para o chão, peitorão no chão, puxando, um movimento de flexão de braço e depois perninha de borboleta, subir, um movimento de tirampo com a cadeira de borboleta. Um para cada um. Beleza? Vou continuar. Agora eu faço dois burpee, box jump. Então, peito no chão, burpee. Botei, aproximei, saltei. Se você tiver dificuldade, eu posso trabalhar aqui. O scroll, então, um movimento mais simples e tenho medo de pular o meu segurança, faço o step igual que eu fiz no meu aquecimento. Dois burpee com box jump ou scroll com step, como você achar melhor. Vai para o chão. Um e dois. Se precisar, joelho para tirar a carga, beleza? Dois push ups. Volto lá para a posição de abdominal. E um, põe a almofadinha nas costas. E dois, almofadinha na mão lá. Duas repetições. E depois, três burpee com box jump. Três flexões. Três abrigo. E depois quatro, 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 cinco, 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 seis, seis, seis. Vai evoluindo uma repetição a mais cada round, até bater os 15 minutos. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Assine o canal, ative o sininho, dá o like no nosso vídeo. E bons treinos. Valeu! Tchau, tchau.